Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Slugged Below. Hoje na nossa aventura vamos fazer hoje o... como que é o nome? Portal for Badlands, aí eu peguei as minhas aqui que precisava. Aqui é o Portal. A estação de Badlands aqui. Também no Offline eu peguei o negócio aqui para fazer esse... Como que é o meu nome, meu bicho? 80 woods, 10, não sei das quantas. Ih, rapaz, pode fazer um negócio aqui. Só precisa de madeira. Vamos lá então. Vamos colocar isso aqui aonde, velho? Vamos zoar então. O que não dá? A estação tem que ficar em um lugar. Eita porra. Ah, o negócio está invadindo, velho. Minhas coisas. Esse bicho é o chapéu. Pera. Ah, vamos ver aqui. Ih, o pinguinhozinho ficou preso ali. Olha a estação aqui. Abre o canto para cá. Abre o canto para cá. Aí. Nossa. Tão escuro, velho. Não consigo ver nada. Ah, tem essa porcaria aqui. Ah, o cara do portal. Pera, isso daí não é um e-alfo. Ah, agora a superfície foi atacada. Vamos atacar a superfície. Vamos. Ah, dá para cá. Vamos. Ah, vai passar um palhaço para a superfície. Ah, tem um. Ah, tem sim. Café. Quero café. Pera. Porra, um desgraça. Tem mais algum invasor daqui? Não vai vir aqui não, velho. Não pode invasor não. Não vai vir aqui não, velho. Não pode invasor não. Ah, vamos. Ah, cara. Cadê minhas comidas? Ah, cara. Cadê minhas comidas? Tem mais comida para mim, velho. Beijidaço. Faltou quatro, né? Oh, Deus. Marmântico. Ah, tem um bichinho aqui. Invadindo meu canto. Será que está por aqui? Ah, porrada. Não vai vir aqui. Ah, está dois. Não vai vir aqui. Ah, parei. Ah, parei. Ah, parei. Eles são sumidos. Será que está em algum lugar que eu não vi? Ah, pode estar debaixo da terra. Não pode ficar daqui. Ah, está aqui. O patatinho para estar para aqui Ae, vencemos a invasão. Fazer o que aqui? Vamos ver. Ah, verdade de muncherol. Muncherol, muncherol, difícil. Caramba, preciso comer, vamos ver aqui agora. Ah, olha só. Isso aqui é o que? Tomate? Ah, tomatezinho, né? Muito bom. Sem querer eu fiz bastante semente aqui. Acho que só precisava de... Ah, mais uma skill. Vamos ver o que temos aqui. Esse aqui está completo. Vamos ver... Ah... Pronto, receita nova. Preciso usar mais de... Agora vou fazer sopinha. Tomate. Ah... Vamos guardar as coisas aqui. Eu fiz mais do que precisava e... Vamos usar mais. Ah... 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 Desligou a luz. Espero que esteja funcionando. Estou colhendo para fazer colmeão. Estou colhendo para fazer colmeão. Este aqui vai para... ... ... ... Tem 80, falta 10 ou assim. Vou falar aqui com o cara, ver o que temos aqui. Vamos guardar. Isso. Isso aqui guarda. Semente guarda. O Natal guarda. A gente vai ficar aqui. Dois ovos aqui. Isto aqui é a venda? Dois ovos aqui. Isto aqui é a venda? Não. Vou vender... Ah. Se eu vender é para cá. E aqui? Vende, vende, vende. Ah, está aqui recorrendo. Está recorrendo. Está recorrendo ali. Vamos lá para o pé de lente. Vamos ver. Olha os cogumelos aqui. Oh, tem um negócio mó da hora. Clarkson, Clarkson. Os cogumelos. O que real é isso? Chegando na... Está recorrendo. Olha só. Vamos voltar. Aqui que é a pé de lente? Nossa. Vou voltar porque... O que é que o cara vende? Esse cogumelo é muito estranho. É muito estranho esse cogumelo, velho. Estou com soninho. Quer dormir um pouquinho. Vou dar uma dormida. Ok. Vou fazer o seguinte, cara. Vou transportar isso daqui para eu usar um outro também. Quando eu estiver jogando offline aí pelo menos eu já... Como que é isso aqui? Rapaz. Temos que acabar a bad lente toda. Vamos lá então. Não. Eu vou abrir isso daqui. Vou pegar dentro disso. Será que dá para usar o TP? Eu nem vi né? Nem testei. Vamos ver o que eu peguei aqui. Clay. Purple Clay. Bronco. Beleza. Caramba velho. Minhas armas não... Os negócios não funcionam aqui direito não. Ah é, velho, velho. Nem esqueci de fazer o negócio aqui. Pronto. Nossa, demora bastante. Desistente. 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 Pronto. Viu? Praia. Vamos atrás dos quartos Eu acho que isso deve ser a moeda dessa parte do show Morreu? Entendi, o que aconteceu? O que aconteceu? Vou testar o trupe agora Ah, funciona! Dá uma descansada aí Vamos ver... Ah, essa aqui é a outra suave Ah, as outras são suave também Ah, esse aqui é o robinho Ah, o que eu quero é aquele negócio lá, safrado e tomate Quer dizer, o Greenhouse Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Olha que... Ué Não tem nada não aqui pra colocar aqui Depois eu vou chegar uns... Um outro save pra colocar aqui Ah, ok, tá aqui Vamos pegar... Em outro save tem um negócio lá que... É a luzinha infinita Ah, eu espero que eu consiga encontrar um portal pra ver aí Ah, espero que eu consiga encontrar um portal pra ver aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 OK 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 OK